Parceria da Zibdi com a Admon pode aumentar bastante os nossos lucros Salve investidores, Rodrigo Calabaqui, você está no canal Divulgador Cripto Galera, este aqui é um vídeo diferente, é um vídeo de notícia Mas é uma notícia maravilhosa para quem utiliza a carteira da Zibdi E joga os jogos que tem a parceria com a Zibdi E essa parceria que a Zibdi fez com a Admon pode aumentar bastante os nossos lucros Com esses jogos que tem parceria com a Zibdi E vou mostrar para vocês esta notícia agora Zibdi faz parceria com a Admon elevando a monetização no jogo por meio de colaboração estratégica Vamos descer aqui galera para a gente acompanhar esta notícia Olha só como a Admon coloca os anúncios dentro dos jogos galera Olha só essa imagem aqui, os anúncios passando aqui nos banners Então não interfere em nada aqui a nossa jogabilidade, certo? Eu acho que os anúncios tradicionais eles não vão sair, eles vão continuar Mas isso aqui é uma nova opção de anúncio que também vai gerar receita em Bitcoin Para quem joga os jogos aí em parceria com a Zibdi Certo? Vamos descer aqui Uma parceria criando caminhos aprimorados de monetização Temos o prazer de compartilhar que a Zibdi estabeleceu uma parceria estratégica com a Admon Destacando uma confluência da fintech inovadora e publicidade em jogos Esta aliança foi criada para reforçar a monetização no jogo Proporcionando uma experiência simplificada e gratificante para jogadores e desenvolvedores Aproveitando a integração de anúncios sutis e fáceis de usar Com recompensas instantâneas em Bitcoin Então galera é isso, vão aparecer os anúncios aí dentro dos jogos que tem a parceria com a Zibdi E a gente vai receber satoshis de Bitcoin sem fazer absolutamente nada Somente jogando É diferente daqueles anúncios ali Aqueles anúncios que aparecem de 30 segundos Ou às vezes aqueles anúncios que são fechados Mas que interrompem a nossa jogabilidade Esses anúncios aí vão aparecer dentro do jogo E a gente vai estar ganhando satoshis com a Zibdi Somente por jogar Dinâmica de parceria e mecânica em parceria Facilitando uma experiência de publicidade coesa Função da Admon Incorpora anúncios contínuos e ininterruptos na experiência de jogo Função do Zibdi Capacita esta aliança fornecendo recompensas instantâneas em Bitcoin Para jogadores e desenvolvedores por meio da rede Lightning Network Benefícios para todas as partes interessadas Para os jogadores Ganhe valor adicional com recompensas em Bitcoin Aprimorando sua experiência de jogo sem interrupções desnecessárias Para desenvolvedores Melhorar a retenção de jogadores é fundamental para esta parceria inovadora Embora introduza um fluxo de receita adicional Aumenta significativamente a retenção de jogadores Transformando a publicidade em um fator de retenção Historicamente a equação era que mais anúncios equivaliam a mais receita Mas menos retenção Agora ao melhorar a retenção através da integração a Admon Zibdi Todos os outros fluxos de receita também são aumentados Então pelo que está dizendo aqui Os outros anúncios vão continuar Porque esse anúncio agora que vai ficar in-game Dentro do game Ele vai gerar uma despesa adicional para o desenvolvedor do jogo Mas vai aumentar a retenção O que está dizendo que vai ser uma despesa adicional É porque os outros anúncios vão permanecer E não teria porque ser diferente né galera Porque esses anúncios aí que a gente está acostumado Eles geram uma receita maiores incluso tá Então galera aqui mais para baixo fala mais sobre esta parceria Vocês podem ler, não vou ler tudo aqui Vou clicar aqui ó Quer aprofundar um pouco mais em como toda essa mágica funciona? Jogadores, entrem aqui Vou clicar aqui para mostrar para vocês um vídeo de como funciona tá É esses anúncios da Admon Vou clicar aqui e vou cortar o som tá Porque aqui não quero que tenha algum problema com direitos autorais Vamos aqui ver o vídeo Vamos lá galera, vamos ver aqui como é que funciona Olha aí o anúncio banner dentro de um jogo Outro exemplo aqui do anúncio Passando ali, o cara correndo ali O anúncio passa lá do outro lado Esse aqui é um exemplo de um jogo que aumentou bastante A retenção dos jogadores Esse outro aqui ó Os banners aí aparecendo Muito massa galera, muito massa Então assim, não interrompe a jogabilidade e vai gerando receita aí para os jogadores Então é isso rapaziada, é assim que vai funcionar aqui né Esses anúncios aqui em game E será uma receita adicional aí Como eu falei para vocês Dessa nova parceria com a Zibdi Certo? Se você não sabe como utilizar a Zibdi Vou dar uma dica muito interessante para você agora Aqui galera ó Tutorialzão aqui Completo que eu falando sobre a Zibdi Certo que eu sempre trago jogos aqui Que tem parceria com a Zibdi Porque os jogos sempre pagam né Muitas das vezes os jogos são bem divertidos E dá para ganhar muito essa tocha de Bitcoin Com esses jogos que tem a parceria com a Zibdi Então como aplicativo ainda está todo em inglês Eu fiz esse tutorialzão aqui para vocês Certo? Aqui mostra como ganhar dinheiro com a rede social Com ganhar dinheiro baixando aplicativos Tá? Tutorialzão aí completo de como utilizar a Zibdi Você pode dar uma sida aí neste vídeo Certo? Vou deixar ele passando aí na tela final também Para facilitar a sua vida Caso você queira Se você curtiu esse vídeo Deixa aquele velho like para fortalecer o canal Se inscreve se ainda não é inscrito E ativa o sininho para não perder vídeo novo Forte abraço e até o próximo vídeo